Vamos ocupar Samião Vamos levar as cornetas e vim embora Tô forte pra ver o caminhãozinho pegar Meu Deus do céu Olha Tem horas de dar vontade de sair correndo, gritando O bate cabeça no asfalto Quisemos de tudo já pra tentar fazer pegar e não Agora as baterias tão morrendo, tá morrendo de mortinha Tem que tirar as duas baterias O Cesar foi atrás de duas Pra fazer pegar A Emily tá virada no geral e o Marcio mais ainda Que daí eu fui lá e entreguei a nota lá na Noma E... E... Vim pra cá pra fazer pegar o caminhão Só que era pra ser rápido Muita desgraça E até agora nada É... Estão atrás de mim lá pra descarregar Descarregar e carregar lá E daí já tão virado num jane Olha Olha aí Aí deu choque Graça É dar shot na tua mãe e bateria Não em mim Vazar Entra O choque quer dar agora Fazer o caminhão pegar não quer né Vem ganho 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 No fim ontem Nós não conseguimos resolver Só fizemos o caminhão pegar mesmo e... 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 Vem ganho Vem ganho Vem ganho Vem ganho E mudar um jeito O caminhão E aí temos 100 carradas também Eu ia carregar na lomba E aí no final deu certo Não deu boa E aí eu e o Alisson Chegou só pro milagre Milagrezinho com leite Assim no finalzinho da tarde pra dar boa Vai que né Às vezes sai o leitezinho lá E pensa numa lua Você tá doido Sozinho Tá arregaçando Tô doido Seu obrigado a fazer uma dieta Tô ficando gordo Tá rico Tá acabado Dieta urgentemente Se não Só abriu e ficou verde Dois segundos e fechou Tô doido Oi Só por uma foca Bem gelada assim Pra tomar Rasgando A garganta Você é louco Ah terminei de quebrar o bigodinho Lá na lomba Lá na lomba A arregaçou tudo o resto do bigodinho Lá na lomba é muito ruim de descer lá Não sei se eu já filmei Não me lembro Próxima vez que eu ir pra ler Eu vou mostrar pra vocês Como é que é ruim de descer lá Aí ó Viu Só ficou verde e já tá descendo O bagulinho Muito rápido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tem que parar de ser falta de ar Se não é não dá Ó o outro lá O outro veio de botar o caminhão na sombra Ó Por que que tu não pediu ajuda Ô boi Por que que tu não pediu ajuda Tu é bem viado né Pediu essa ajuda pra dobrar a lona Falei que ia te ajudar Aí tu é bem Olha Ah daí eu quero não Porque eu vou botar pressão Pra que passar por aqui É bota pressão Dobrar a lona No sal de 150 graus Rapaz Olha que dobrada é essa aí Ponta com ponta Ninguém dobra ponta com ponta Tenho um favor de dobrar ponta com ponta Que tu não tá entendendo Ah ele botou a camisa ali Pra fazer um status Arrumar um GBN pra esse moço Cê tá doido Ó ela paga Mandar o sal pra queimar Pra galera do PN Galera do PN Ó o grupo do Breno e do Claytinho lá Cuxinha Mandar um salve pro Breno, pro Claytinho Pro Cuxinha Pra galera do PN lá Pra todo mundo lá Cuxa Como é que é o nome da 608 Amarelinho lá? Do Mateus Mateus ó 608 top lá É nós aí Alp Grupamento Lyricos Téus Alp aí ó É nós Temos juntos Tchau 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 Isso Lucas é doido Depois te manda o vídeo Eu vou fazer pra meter no canal já O Ardo tá desesperado Atrás de carga Eu não tô nem nervoso com o carro Se carregar, carregou Senão não Se foda Essa daqui eu sei que tá voltando Eu vou regular todinho Você desce e volta Pose Quem fala pose é o Johnny O Johnny que fala pose Vai aparecer no vídeo Como é que é o nome do teu filho? Vitor Dá um salve pro Vitor Aí ó o bigodinho Foi pra casa de chapéu Sai de grana Tem que apertar essa alma aqui Só sobrou a bagaceira do Bigodinho ali ó 380 quantos bigodinho desse março por favor Tô lascado Cê tá doido Cupinho de ferro Conhece cupinho de ferro? É eu Ó Vamos mexer lá não Bora bora Agiliza Agiliza Tem que carregar ainda Cadê o César? Cadê o César? Vai E daí? Invadiu na coca mesmo Comendo e tomando a coca de cantinho Tu é foda né cara Vamos agilizar o serviço Nego Ó a decepção da pessoa Por não conseguir arrumar o próprio carro Olha a cara de decepção Tá aí essa peça aí que tá aí na tua mão Outra peça? É assim É decepção do cara Não conseguir arrumar o próprio carro Cê tá doido né E eu tô mais lascado ainda Na semana parada Não ganhei pra cachaça essa semana Tivemos que desmontar tudo Pra trocar um sensorzinho de nada Eu joguei até fora aquele sensor De tanta raiva que eu tava Sensorzinho pequenininho assim ó R$750 o sensor Que vai ali atrás Sensor do sei lá o que das válvulas Sei lá o que que é E daí tema aí Era pra carregar hoje Vendo que não vai dar de carregar Que era só até as 4 e meia É 4 e meia é Aí carregar amanhã De manhã pra descarregar de tarde lá em Curitiba Vou chamar o 112 ali do Bulldog Firmar o 112 do Bulldog 112 é top Olha aí Ponto o bagulho Vale Ratona Tinha que ter botado aqui ó E aí ficava no buraquinho Para achar que vai encostar no chão 112 socadas também Cê tá doido Rolinho de acolhinho E pá Poeirão Esse pato é um poeirão E aí Poeira das rodas Cândido da dona Eu tô aí Deus de ontem De tarde aqui Já fizemos tudo Até coisa Pra hoje De tarde Só descobrimos problemas Depois botemos no computador Aí deu liga Eu vou arrumar a chiva Pra correr pra lá Pra carregar amanhã E Já era semana Uma viagem na semana Não ganhei nem pra cachaça Cê tá doido Cê tá doido